Ministério da Cultura e Prefeitura de Paraty apresentam Paraty Latino, o Festival Internacional de Música Latina de Paraty. Shows gratuitos ao ar livre no charmoso Centro Histórico. 11 shows imperdíveis em 3 noites e 2 tardes. Venha curtir e dançar. Dias 4, 5 e 6 de outubro. Realização Bourbon Street e Prefeitura de Paraty. Ministério da Cultura, Governo Federal. Acesse paratilatino.com.br Ministério da Cultura e Prefeitura.